Louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado! Olá irmãos e irmãs, sejam todos bem-vindos ao canal Orações e Canções. Eu sou Fabio Lessa e nesta quinta-feira, dia 11 de novembro, Vamos refletir o Evangelho de Lucas, capítulo 17, versículos 20 a 25 Se você ainda não é inscrito aqui no canal, inscreva-se, deixe o seu joinha e compartilhe este vídeo O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas Glória a vós, Senhor! Naquele tempo, os fariseus perguntaram a Jesus sobre o momento em que chegaria o reino de Deus Jesus respondeu O reino de Deus não vem ostensivamente Nem se pode dizer, está aqui ou está ali, porque o reino de Deus está entre vós E Jesus disse aos discípulos, dias virão em que desejareis ver um só dia do Filho do Homem, e não podereis vir As pessoas vos dirão, Ele está ali, ou Ele está aqui Não deveis ir nem correr atrás, pois, como o relâmpago brilha de um lado até o outro do céu, assim também será o Filho do Homem no seu dia Antes, porém, Ele deverá sofrer muito e ser rejeitado por esta geração Palavra da Salvação Glória a vós, Senhor! Vamos refletir o Evangelho com o irmão redentorista Carlos Renato Ouçamos Venha a nós o teu reino Amados irmãos, amadas irmãs Esta súplica, este pedido, que surge na oração do Pai Nosso e também dos nossos corações Representa o nosso desejo da nossa participação no reino de Deus Este reino que é desejado por todos nós e pela história da humanidade E Jesus é interrogado no Evangelho de hoje, no Evangelho segundo Lucas, pelos fariseus Que queriam saber quando vai acontecer este reino Onde está este reino Porque imaginavam um reino glorioso Um reino com tropas Um reino vitorioso Que iria vencer os males do mundo Que iria derrotar os inimigos Mas o reino dos céus não acontece assim Não se manifesta assim O reino de Deus acontece e se manifesta no nosso meio Na abertura do nosso coração ao projeto de amor de Deus Pai Manifestado em Jesus No arrependimento sincero dos nossos pecados No desejo de viver uma vida comprometida Com os valores mais importantes Com a dignidade, com a fraternidade Com o direito ao pão cotidiano, ao trabalho, à vida digna Foi isso que Jesus viveu e pregou Durante a sua vida pública O reino de Deus acontece Na nossa capacidade de amar Amar os nossos irmãos sem colocar obstáculos Pois assim também Jesus amou Na cura Quando conseguimos curar as dores dos nossos irmãos Sejam elas físicas, espirituais, psicológicas Aí também está acontecendo o reino de Deus Lembremos de que quando Jesus falava do reino Sempre dizia deste acontecimento do reino Que é simples, silencioso É como aquele processo do fermento Que está fermentando a farinha, a massa Um processo silencioso Mas que está acontecendo Meus irmãos, vamos trabalhar para que o reino de Deus Continue acontecendo no nosso mundo Precisamos muito deste testemunho profético De um reino de amor, de um reino de justiça De um reino onde todos temos lugar Neste reino Todos podemos ocupar o nosso lugar Porque Jesus veio para nos dar E nos garantir este lugar Peçamos a intercessão de Maria Que ela nos ajude A sermos testemunhas Fieis, missionárias Do reino dos céus Que está acontecendo E que alcançará a sua plenitude Quando todos nós Estivermos Vivendo o amor Vivendo a esperança E a caridade Louvado seja O Santíssimo Sacramento Que lá no céu nos dê a glória E cá na terra O alimento Que assim seja Amém 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 Amém